Salve família Diego Chat Games, tamo juntão! Família, hoje vão ser dois vídeos que vai ser Recebendo coisas dos correios E uma caçadinha que eu fiz Que era pra ter saído pra vocês ontem Só que eu zoei minhas costas e não pude fazer nada Eu não tô 100% ainda, tô tomando remédio Porque amanhã, na parte da noite Eu vou tá indo pro Rio de Janeiro pra tá gravando com o Rony Loco Lá em Campo Grande, beleza? Você é de Campo Grande, quer tirar aquela foto Quer questionar pessoalmente, filhão, encosta Cada um com suas labaredas, entendeu cachorro? Vou tá levando uns adesivos também pra quem gosta do canal aí Diego Chat, certo? Da hora? E é isso mano, vamos pro vídeo então Primeiro, recebendo coisas dos correios Isso aqui eu achei no Marketplace O cara anunciou por R$75 E eu ofereci R$50, né parça? Quem não chora não mama, cachorro? Certo? E ele falou que faria Ele mandou o link do Mercado Livre E enviou aqui pra mim, certo? O nome dele é... É o Denner Willian Quero tá deixando meu salve aqui pra você, parça Eu não te conheço Mas muito obrigado aí Ele passou confiança Eu acabei comprando pelo Mercado Livre, certo? Então é isso Bora pro vídeo Puxa a vinheta, Diego! Bom família, então vou tá abrindo aqui, ó O pacote do... 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 das pessoas Beleza? São dois jogos aí pra minha coleção Quem acompanha o canal sabe que eu tô querendo Completar uma coleçãozinha especial Que tá crescendo, né? Tá bem aqui as pessoas Certo? Ó, vieram dois jogos Eu só comprei por conta de um Certo? O jogo de futebol é muito mais fácil E muito mais barato achar, beleza? Veio o FIFA 2004 Certo? Futebol 2004 FIFA das Pessoas E o 007 Everite No Team Completinho com o manual Os dois, família A mídia aí bem conservadinha Certo? E o conjunto tá aqui Belezinha? Então vieram dois jogos aí Estão recebendo coisas dos Correios E é isso Então agora vamos caçar da monstra Bom família, a caçadinha de hoje foi Um, dois, três consoles Certo? E um jogo Eu comprei um jogo Por quê? Eu quero ter esse console Na minha coleção Com esse jogo Que é o jogo que eu mais gosto Desse console Beleza? Que é o Sonic 2 original Porém Apareceu um console Mega Drive completo Com o Sonic 2 Então esse jogo Vai pra venda Quem tiver interesse Me chama no WhatsApp Que tá na descrição Ou no Instagram Também que tá na descrição Meu Instagram, família Tá bombando Tá crescendo Tem vários patrocínios lá Inclusive da Hox Que tá deixando aquele salve Certo? Que é o energético top das pessoas Logo mais eu vou estar trazendo um vídeo Pra vocês sobre esse energético aí Beleza? Então o Sonic Beleza? Veio também aqui Um Sega Saturn Beleza? Funcionando 100% agora Mandei o Guilherme dar uma olhadinha nele Tem até um joguinho aqui dentro Que é o É... Labaredo do... É o Darkseid Do infinito Faltar com uns riscos aqui Tá ligado? Eu não sei se tá funcionando esse jogo aqui Eu testei com outro jogo Entendeu, cachorro? Mas agora o console Fununcia Quem tiver interesse no console também Só me chama Que é nóis Beleza? Veio também Esse aqui vai sair rápido Porque eu tô pedindo barato Certo? Pelo preço que eu tô pedindo Ele vai sair ainda hoje Esse vídeo tá sexta-feira Hoje é sexta-feira Tá saindo sexta-feira E mais tarde vai ter live aí Com Outlast 2 Tudo apagado no escuro Pra nós ter infarto Tô brincando, né Deus? Não dá atenção pra mais brincadeira não Ó, console completinho, família Um Playstation 2 prata Com marcas de uso aqui Ó, como vocês podem ver Tem alguns risquinhos em cima Memory card aqui de Playstation 1 Que funciona normalmente Um controle original aqui, certo? Com o analógico faltando as borrachinhas Porém o controle funcional, tá? Vem aqui uma fonte, né? Original aqui A fonte, né? Cabo de energia da fonte, né? Pra você colocar aqui nas pessoas Ih, cadê o cabo das pessoas? Mano, o cabo de vídeo veio também Tá por aqui, velho Coloquei pra cá Agora eu não tô achando, certo? Então o Play 2 prata Também vai pra venda Quem tiver interesse É só me chamar na descrição Tá no WhatsApp Ou me chamar no WhatsApp Tá na descrição Agora, família Outro console aqui Esse é mais simplesinho Que é um Nintendo Wii Faltando a tampa lateral Eu não sabia que tava faltando Eu só vi depois aqui em casa Né? Então pelo preço que eu peguei Vai praticamente No preço que eu comprei De verdade, família Praticamente o preço que eu paguei Eu posso falar pra vocês? Palavra ré de verdade mesmo? Certo? Console funcional Beleza? Os controles tá aqui carregando Ó, tem um controle carregando aqui Tá funcionando também Vai com o carregador do controle Certo? Cabo de vídeo A V original É original? Deixa eu ver se é original Original, certo? O Nuchuk Que é o nome disso aqui? Como que é o nome desse troço? Nuchuk É Nuchuk? Nuchuk, família Nuchuks Beleza? Veio aqui o negocinho Pra colocar o Nintendo Wii aqui em pé E o jogo do Wii Sports Beleza? Wii Play, hein? Já vi isso aqui Vixe, é outro jogo Aqui com a fita Acho que é o mesmo jogo Acho que é a fita É isso mesmo É a fonte original O sensor do bar Deixa eu ver aí Isso mesmo Não tá faltando nenhum pedaço Que milagre Sensor bar E vai com um controle original Certo? Funcionando Tá sem a tampa de pilha Mas tá funcionando Beleza? Então aqui, família Sega Saturno Certo? Playstation 2 prata Nintendo Wii E a fitinha do Sony Que vão pra venda Já os jogos de Xbox Classic Não Você que tá vendo esse vídeo Tem jogos de Xbox Classic Pra tá trocando comigo Por alguns itens Me chama E eu tô à procura também De jogos de GameQ Que são só os clássicos Mario Tennis Mario Kart Double Dash Acho que é assim que é a pronúncia dele Eu quero Star Fox Não é o Adventure É o da Navinha lá Tá ligado? E se eu não me engano É Mario 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 Golf Mario Tennis Mario Kart Star Fox Acho que soma Só esses 4 jogos de GameQ Que eu me interesso Então quem tiver interesse em trocar Por algum item daqui Só me chamar Não desses itens Eu tenho mais itens aqui Tá bom? Dá pra gente negociar Bastante coisinha aí, família Tem uns jogos Super Nintendo originais Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui pra vocês Jogos Super Famicom Aqui eu tenho alguns também Originais Beleza? E é isso, mano Muito obrigado se você ficou até aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E até a próxima live E aguardem o vídeo da Feira do Rolo De Rio de Janeiro Partiu, família? Beijo no coração de todos E paz Cada um com suas pessoas Da labareda Tchau Tchau